Nesta terça 25 de janeiro, por volta das 5 horas e 36 minutos, o Pelotão de Bombeiros foi acionado para atender uma ocorrência de capotamento de caminhão na rodovia BR-251, quilômetros 358, aproximadamente 40 quilômetros de Salinas, entre as cidades de Padre Carvalho e Fruta de Leite. No local tratava-se de um acidente que envolveu um caminhão dos Correios Sedex com dois ocupantes. O veículo que transitava no sentido Montes Claros saiu da pista, colidiu com um barranco, vindo a incendiar-se. Uma vítima não identificada ficou totalmente carbonizada. Já o outro ocupante do veículo, identificado como Cosme da Silva Souza, de 43 anos, foi socorrido pela equipe do SAMU e conduzido para o Hospital Municipal de Salinas. A cabine do veículo foi consumida pelas chamas. Compareceram como apoio SAMU, perícia da Polícia Civil, PMMG e PRF. E aí E aí E aí